Fala galera, beleza? Aqui que eu tô falando no Vox aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, estamos hoje aqui novamente jogando o Projeto de Ozone, exatamente onde hoje eu vou dar continuidade na nossa missão impulsiva de matar os umbis imortal, exatamente, pra quem não tá ligado o que tá rolando, no último vídeo a gente tentou matar os mobs dessa... cadê o botão aqui? Dessa missão aqui dos mobs Apex, e os mobs Apex a gente tem que matar todos eles utilizando alguma arma ou alguma coisa, e não pode ser do Projeto E, Draconic Evolution, Overload e Joava Varitia, nada, entendeu? E... a gente não conseguiu, são 4 mobs no total, era o esqueleto, o... dois mobs, a tarântula do... eu nunca lembro o nome daquele mod lá, do mod dos insetos lá, mas dois mods do esqueleto, do mod dos insetos e o zumbi O esqueleto e os dois do mod dos insetos a gente matou e foi tranquilo, o zumbi é imortal, o zumbi é imortal, a gente nem com essa arma aqui que não é de nenhum dos mods toma dano, é... mano, é desgraçado esse zumbi, mano, desgraçado esse maluco Aí eu falei, eu sugeri durante o vídeo também, de fazer uma rapier, e a galera deu ideia, complementou essa ideia nos comentários e falou que podia fazer uma rapier com o material do Avaritia, que não seria considerado do Avaritia Eu fiquei pensando, e realmente, se a gente for literal no negócio, se eu fizer uma rapier com uma lâmina de Infinity, não é do Avaritia, é do Plus Tiki, então tá liberado o negócio Então eu pensei em fazer seriamente uma armadura do Avaritia, por causa... armadura não, uma arma do... do... do Tinkers com o negócio Avaritia, porque eu sei que vai dar bastante dano E a rapier, ela tem a característica de ignorar um pouco da defesa Ou seja, aquele zumbi tem muita armadura, então eu acho que pode ser que dê certo Outra coisa que a gente pode fazer é tentar fazer algumas poções de força pra tentar melhorar Eu acho que se a gente... Aqui, se a gente fizer... a gente tem poção de força aqui, até uma bolada aqui Eu não sei como é que faz, na real, mas a gente tem poção de força até poção 4 do Coffee Core Aqui a gente usa potion Mano, eu juro que eu não sei como fazer isso Nossa, que loucura Eu nem imagino como faz isso, mas a gente podia tentar fazer umas poções Acho que eu não vou deixar isso tão... Assim por enquanto Mas a gente pode tentar colocar algumas coisas Eu não sei se tem Aqui não tem aquele... Ah, mano, não tem o mod de armadura do Tinker Se tivesse o mod de armadura do Tinker, a gente poderia tentar fazer uma armadura pra aumentar o nosso dano também Porque tem essa característica no mod de armadura do Tinker Esqueci, a Construction Armory Ele aumenta também o dano usando as armaduras Mas antes de eu começar qualquer coisa sobre isso, eu vou pedir pra vocês Não esquece de deixar o like aí embaixo nessa série se você tá curtindo Não esquece de compartilhar esse vídeo com a galera Pega o link do vídeo, galera, por favor Manda aí nas suas redes sociais que o YouTube não tá notificando Tá super difícil aqui o meu trabalho no YouTube Meu canal tá sendo massacrado com as últimas publicações do YouTube Não vou criticar o YouTube por causa disso Só que a minha estratégia do YouTube não bate Então eu tô sendo prejudicado por causa disso Então eu preciso ajudar de vocês quanto a isso E quem quiser também não perder nenhuma série Porque tá rolando essa série aqui Começou essa semana também a série de Sky Factory 4 Que é de Noob Friendly, que a gente fala Que é uma série pra galera que tá querendo começar a jogar modpack Num ritmo mais lento pro pessoal aprender a jogar Começou também essa semana, então não esquece de se inscrever no canal aí E ativar o sininho pra não perder as notificações dos próximos vídeos E outra coisa que eu preciso fazer é o seguinte Lembrando que a gente tem mais uma conquista que eu quero fazer Que é justamente essa Provavelmente eu vou deixar algumas de lado, como eu já falei pra vocês Porque tem coisa que eu não tô afim de fazer E eu não acho um desafio, entendeu? Tem coisa que eu simplesmente não acho um desafio Como é o caso aqui de plantar todas as sementes do team Que é do coisa no nível 10 É super ridículo porque eu já fiz a método É só fazer um monte É só grind, então eu acho ridículo Mas esses caras aqui que são realmente desafiadores Esse cara, esse cara, esse cara aqui São alguns que eu vou fazer Esses caras aqui eu queria fazer Mas o lag tá me deixando com medo de fazer Eu acho que pode ser que a gente exploda Nosso mapa aqui se eu tentar fazer isso Então isso aqui, como eu mexo em várias séries Com o mecanismo Eu já fiz isso na minha série no Fox Land Pelo menos esse cara aqui E esse cara aqui eu poderia fazer também no Fox Land Se eu quisesse voltar lá fazer um episódio especial e tudo mais A gente pode fazer pra lá Que eu acho que tá menos lagado Tirando que no Fox Land eu tenho um servidor Que ajuda um pouco Apesar do lag ser gigante ainda no Fox Land também De qualquer forma vamos focar aqui E vamos tentar dar um grau nessa aqui Eu lembro que no último vídeo eu te falei também Que eu precisava Craftar É... É... 280 caotic cores Eu consegui dar uma adiantada aqui Eu craftei 108 108 só Porém agora eu quis colocar pra craftar mais 100 E não dá Não tem computador disponível Então tipo É tanto recurso que eu vou usar pra fazer isso Que eu não tenho computador disponível pra isso Meus computadores são pequenos Entendeu? Mesmo os computadores grandes aqui que eu tenho Os boladões Eles são pequenos Então eu vou tentar modificar um desses computadores Esse aqui especificamente Deixa eu colocar esse cara aqui E eu vou tentar unificar os dois Na verdade eu tenho que deixar eles do mesmo tamanho Qualquer coisa a gente pode tentar aumentar isso Deixa eu só... Tá vendo? O mundo tá bem lagado já É por isso que eu tô com medo de... A galera às vezes fica Não dá galera Vai quebrar mano É sério Vai quebrar o mapa Eu vou colocar isso aqui Isso aqui vai quebrar esses computadores mesmo Porém eu vou pegar mais dois Esse cara aqui O 64K Crafting Unit Eu acho que dá pra pegar pro MC Então... Ah você tá peleando Mas dá pra voltar mais lá no meu sistema também Mas eu tô com pressa Digamos assim Vamos fazer um super computador aqui Esse computador teoricamente Ele tem quatro núcleos de multiprocessamento Mais um storage gigantesco Ele tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Núcleos de storage de 64K É pra dar conta É... Eu transformei dois em um A gente perdeu um pouco de capacidade de... De fazer crafting variados Porém qualquer coisa eu faço mais computadores Não tem muito problema Vamos dar uma olhada aqui Consegui fazer 100 desse cara agora? Sim Agora eu consigo 100 180 dá? Que é o que eu preciso? Sim Então eu vou mandar 180 aqui Provavelmente eu vou deixar esse mundo rodando aí Vai demorar Oh, na boa Pra fazer o 100 demorou coisa de seis horas Esses caras aqui Eu poderia até tentar fazer algumas coisas pra acelerar, entendeu? Fazer outros caras desse Fazer processos paralelos e tal Mas tudo isso cai um pouco no meu medo de... É sobrecarregar o meu mapa também, entendeu? Além da preguiça Eu não vou medir também a preguiça, tá? Tá grande isso aí também De qualquer forma a gente deixa o rodando aí Eu vou dormir Depois que eu voltar do sono Vai tá pronto E no próximo episódio é pra tá ok Pra gente carfitar todas as coisas que a gente precisa Vai demorar bastante Mas ok Agora sim Podemos ir para a arma Exatamente A gente precisa A gente precisa Deixa eu liberar A rapira A rapira é o que precisa A rapira é essa menina aqui A gente precisa de uma lâmina de espada normal A gente precisa desse carinha aqui E um stick Eu não lembro exatamente quais são os melhores materiais pra fazer essas outras coisas aqui Eu vou dar uma olhada Porque eu acredito que eu já tenha feito uma espada aqui Do... Do Tinkers E teoricamente ela vai ter os melhores materiais possíveis E essa minha espada Ela é de... Eu não sei sinceramente Ela é de Magicali Modifier Ela é de Magical Wood Com esquema da Twilight pra não quebrar Que não vai me interessar E ela tem o Embossment de Solium Que eu não lembro pra que serve Mas eu acho que tem alguma coisa Ah o Embossment de Solium É pra dropar os itens do Mystical Agriculture Se eu não me engano Acho que é isso Alguns itens específicos do Mystical Agriculture Pra... Aquelas Chunks de Mob Se eu não me engano é isso Que também não vai me interessar Então teoricamente essa espada Ela é feita com... A pega de Magical Wood Acho que o... Aquela... A guarda dela Que é aquela parte Que é pra não deixar você encostar a mão na lâmina Ela também é de Magical Wood Se eu não me engano E... É que eu não consigo ver direito E eu acho que a lâmina assim Ela é de... Aí a lâmina é de Infinity E eu vou seguir esse mesmo padrão Então eu devo ter Magical Wood aqui Magical Wood Tenho duas só Eu acho que dá pra fazer A gente vai fazer primeiramente o molde da Rapier Que eu não tenho Esse moldezinho aqui Vamos guardá-lo aqui Aí eu tenho que fazer É... A guarda Que é esse cara aqui E também O... O stick Que é esse cara aqui Beleza A gente tem as duas peças que a gente precisa Por que isso no fax? Eu vou usar esses caras aqui Pra aumentar a quantidade de modifier que ela tem Eu não vou me preocupar muito com ela quebrar Porque... Apesar que eu podia fazer um embossment Um embossment nela Com o material da Twilight Que é o Steel Leaf Aí o que acontece Ela não vai quebrar Por causa do lance que a gente tem do Steel Leaf A gente tem esse Steel Leaf aqui na barra É uma propriedade da própria Steel Leaf E ela não vai quebrar Ela vai se auto-regenerar Conforme se você tiver um pack de Steel Leaf aqui A gente pode fazer isso em embossment Mas agora a gente precisa também De pelo menos um Infinity Ou dois Infinity Se eu não me engano Pra gente fazer a lâmina da espada Então eu tenho que pegar aqui O molde de lâmina Que eu tenho aqui E... A gente vai ter que derreter os dois Infinites aqui Além disso A gente vai colocar vários Upgrades Nessa... Nessa rapia E torcer pra funcionar Um dos Upgrades que eu vou colocar É um que eu nunca coloquei Que é o Upgrade de Smite A gente precisa fazer esse Consecrated Soil Ou a gente pode pegar ele também com MC Mas eu queria ver como é que faz Consec... Esse cara aqui Porque eu nunca fiz isso, mano Ah, é super de boa de fazer Bem de boas mesmo Deixa eu pegar aqui Vamos mandar ver aqui Fiz um Pack Isso aqui é muito fácil de fazer Por isso que daria até pra pegar de MC A gente joga aqui, ó Só vai, mano Seja feliz Pronto Vai ter um monte lá pra gente fazer Se a gente quiser Esses caras aí Eles vão aumentar o dano Em... Zumbi Em morto-vivo E o zumbi é o morto-vivo A gente pode colocar Sharpness também Pra combar os dois Eu não sei se na armadura pega Na arma pega Mas a gente pode tentar E as outras coisas Eu vou começar a pesquisar aqui E dar uma olhada Pra ver se tem mais alguma coisa Que aumenta o dano Mas eu não sei Talvez O Fire Seja interessante Pelo seguinte Porque ele vai botar fogo No zumbi E eu não sei se o zumbi Tem proteção contra fogo Isso seria interessante A gente testar Vamos fazer o seguinte Vou dar um pulo lá Deixa eu pegar um Flint and Shield Porque pra botar fogo em alguém A gente precisa simplesmente Dos Flint and Shield Não precisa de uma armadura em si Eu vou lá pra Dreadlands Deixa eu soltar o zumbi aqui Deixa eu ver se eu consigo Botar fogo nele Ó Caraca Ele pega fogo e pega Ah Mentira que fogo Dá porcentagem de vida Na moral Ele quase morreu Eu só botei fogo No zumbi Meu irmão Foi 50% da vida A gente achou aí O que a gente precisava A arma secreta Contra o zumbi É fogo mano É fogo mano Eu não tô acreditando nisso Eu não estou acreditando No que eu estou vendo No momento Eu botei Eu peguei um Flint Enchiu E botei fogo no zumbi O zumbi perdeu 40% 40% da vida E na hora que eu fui bater nele Ele não perdia 1% da vida Será que se eu bater nele Ele recupera? Não Ele não perde vida Esse demônio Mano Você é um merda Meu irmão Você é um merda Agora eu descobri o seu segredo Você tem medo de fogo Meu amiguinho Rapaz Rapaz Que seja Então a gente já sabia A gente já sabe A nossa secreta dele Porém Eu quero testar a Rappier Mano Isso não vai mudar nada Mas eu vou matar ele com o Flint Enchiu com gosto Mas com gosto Eu não estou acreditando Eu não estou acreditando De qualquer forma Eu vou voltar pra lá Ai mano Que ridículo meu irmão Não acredito Que eu botei fogo no zumbi De qualquer forma Tá aqui pronto Vamos fazer aqui A lâmina da espada Quanto que é? Ah Ué Já foi Hum Já tá pronto aqui Sword Temos aqui você Vamos montar Nossa Rappier Boladona Matadora de zumbi Aqui Pá 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 Matadora De zumbi Imortal É isso Essa arma aqui Essa arma é uma matadora De zumbi imortal Ela vai ter 6 modifiers Ou seja A gente pode pôr bastante coisa nela Que é essa a ideia Ah Que bonito Que bonito Tá pronta aqui a matadora de zumbi imortal Vamos colocar os modifiers que a gente quer Do Tinkers Eu não sei quantos desse cara que eu posso colocar Como é que chama isso aqui? Concernit Não Conc... Você Ela duplicou hein Além de tudo o negócio duplicou Por causa da propriedade da fornalha Deixa eu ver aqui Quantos desse cara eu posso pôr? 24 Gastou quantos modifiers? Ela gastou um modifier só Posso pôr mais? Posso Gastou mais um modifier Posso pôr mais? Posso Deixa eu ver se dá pra pôr... Mano Vai pôr um monte disso aqui Foi um pack já dessa desgraça Cadê? Cadê? Ah mano Eu quero dar dano zumbi Rapá Quantos modifiers tem ainda? Meu irmão Dá pra pôr mais? Dá mano Caraca Dá pra pôr um monte Acabou Chegou no máximo E a gente gastou aqui Incríveis 4 modifiers Por isso é isso? Miii Eu ainda acho que eu consigo pegar modifiers a mais Eu tenho que lembrar como é que é Mas acho que Tem alguns esquemas de pegar modifiers a mais É que eu tô meio enferrujado Quanto ao lance do Tinkers aí Ah, eu lembrei A gente tem que upar ela, mano Se a gente upar ela A gente consegue mais modifiers Pra upar ela não é muito difícil não, mano Quer ver? Essa aqui tá no nível Grandmaster A gente tem dois modifiers livres Essa aqui tá nada Vamos fazer o seguinte O embossment que a gente precisa Pra fazer o embossment A gente precisa de Desses caras aqui E... Uma lâmina do que a gente precisa Então a lâmina que a gente vai fazer A gente vai fazer a lâmina de Steel Leaf Steel Leaf é um negócio bem tranquilo de fazer A gente tem bastante aqui Ah... Acho que pra fazer ele A gente faz isso aqui, ó Parará Ótimo A gente tem mais um pack aqui Mais um pouquinho de Steel Leaf Eu vou ter que fazer essa lâmina De Steel Leaf aqui Deixa eu pegar a lâmina da espada E a gente vai fazer o processo de embossment também Aí, pra fazer o embossment Você põe aqui A espada que você quer O material da... Da parte principal da espada Que você quer E... Três slime e crystals Um de cada tipo Mais um bloco de ouro Aí você vai conseguir Pegar a propriedade Eu acho que isso aqui vai pegar a propriedade De... De ela não quebrar Nunca Deixa eu testar aqui Será que eu tenho algum mob pra testar aqui? É, tá vendo que ela não... Ela quebra Ela danifica E já regenera Deixa eu tirar isso aqui daqui pra vocês verem, ó Tá vendo que ela tá danificando? Só que a propriedade realmente do Steel Leaf É quando eu tenho Steel Leaf na barra Ela usa esse Steel Leaf pra regenerar A durabilidade E é tão OP que tipo Fique em quebrava esse negócio E o embossom a gente não gasta Ele não gasta Nenhum... Nenhum modifier O que é ótimo A gente pode usar isso aqui também pra... Coisar Outra coisa que eu não gasta modifier É eu colocar aqui Uma Nether Star Isso aqui vai dar uma Soul Bound Ou seja, se eu morrer por acaso Eu não vou perder isso Eu vou testar isso aqui direto no zumbi Pra ver se a gente tem necessidade de upá-la ou não Pra ver se a gente vai conseguir dar dano Porque se eu não conseguir dar dano com essa arma Do jeito que tá Eu nem vou tentar dar upgrade nela Outra coisa que eu preciso ver É se dá o Por Sharp nesse também Porque se der pra pôr Sharpness Valeria a pena A gente tentar upar os níveis dela Pra ver o quanto de dano Que eu consigo pegar com ela Porque ela vai combar o Sharpness Mais o Smite Aí vai ficar o negócio tanto quanto roubado E dá 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 E vai aumentar o dano dela também Deixa eu só ver Vamos primeiro testar Fazer o primeiro teste Vamos lá no... Na nossa amiga arena lá Vamos ver Ó Ó O zumbi Peraí Ele toma dano Diferente do que tinha antes Ele toma dano Dessa espada O que não rolava antes Tá ligado O ponto é Ela tá upando Ela upou só 50 Cada hit Ela upou um? Não Eu tenho que matar Ah Eu tenho que matar alguma coisa Com ela pra upar Então como eu disse Eu acho que vale a pena A gente upar um pouco Essa espada aqui Pra conseguir Fazer esse esquema Eu teria que ir numa mob trap E ficar matando os mobs aí Pra gente upar Então vai demorar um tempinho É, isso aqui funciona Mano Eu upei o nível já A gente já subiu pro nível Hum Comfortabon É só ficar batendo aqui Demora um pouquinho Mas vai Consegui aqui Pegar 5 modifiers Aqui Eu upei ela Até o nível expert A gente gastou bastante tempinho Aqui pra fazer isso Agora eu vou lotar Ela de quartzo Então eu vou pegar quartzo Aqui Fazer alguns quartzo Block E vamos entupir Esse negócio de quartzo Até dar todos os modifiers Pronto Bateu o máximo Bateu o máximo A gente tá aqui com Smite 5 E Sharpen Pass Test A Sharpen é 5 Teoricamente Do Tinkers Essa espada aqui Ela tá dando 42.27 De dano Ela é bem menor Que o dano da espada Normal Mas tem aquela propriedade De ignorar parte da defesa Então ela é ótima Pra isso Agora É a hora da verdade Descobrimos duas armas Secretas aqui Tanto que Isso aqui é muito Marrobado É a arma Ultimate Arma Contra o zumbi Eu vou fazer o seguinte Como a gente não pode usar As coisas da varite Na hora do teste Eu tava usando As coisas da varite Eu vou Acho que minha armadura Tava recuperando aqui É Eu tinha essa armadura Recuperando A armadura que eu fiz Pro último vídeo Ela tá aqui A gente vai trocar Ela Deixa eu guardar Essas coisinhas aqui Que eu não quero No Pra cá Guarda aqui Guarda o arco também Que eu não vou usar Esse aqui eu vou precisar Guarda você Show Isso aqui eu vou guardar aqui Eu vou pegar outro Desse cara aqui O Imprismant 2 Porque é o seguinte Ah Eu não tenho Deixa eu pegar aqui É A gente vai ter que pegar Um zumbi novo Eu espero Que eu consiga Duplicar esse cara aqui Lá na minha máquina Porque mano Não faz nenhum sentido Eu não Eu pegar esse zumbi Que eu tô todo zoado Que eu bati nele Durante o teste O negócio tem que ser justo E o justo é não usar Nenhuma arma do Tinker Certo Então eu vim aqui Deixa eu pegar esse cara aqui A gente coloca esse aqui Ah Não vai spawnar Velho Ah Very triste Very triste Pô Sacanagem Brother Ah A unidade Ela tá blacklisted No bob duplicator Aí não pode Né velho Aí não pode Será que eu consigo pegar Outro pack zumbi De qual mod Que era o ovo Desse negócio aqui Velho Ah Eu queria outro Mano Eu não lembro Onde que eu ganhei isso Velho Ah Que seja Mano A metade dele mesmo Ele não me mata Esse é o ponto Então vamos lá pra arena Eu vou mostrar pra vocês Que ele não me mata É Deixa eu colocar ele Aqui de novo Primeiramente Deixa eu comer Uma massa dourada Aqui Deixa eu colocar ele Aqui ó Mostrar que esse cara Que ele não me mata Ah Se eu bati nela Com o negócio Ó Ele não consegue Me dar dano Esse é o primeiro ponto Eu não tô com nada Ah Ele disfarça Galera Lógico que ele não vai conseguir Me dar dano Essa armadura varita No foco Tá apelando aí Contra o bicho Ô cabeça Põe sua armadura Direito menino Pronto Agora sim A gente tá com a armadura Vamos voltar lá de novo E mais uma vez Eu vou mostrar pra vocês Que ele não me mata Mesmo com a armadura Que não é da varita Ó Ele não consegue Me dar dano Galera Apesar dos pesares Ele não consegue Me dar dano E agora eu vou começar A bater nele Com essa coisa aqui Ele é muito rápido Mano Como é que ele tá tomando dano Tá tomando dano Ah Não é possível Que esse cara Tá tomando dano Será que eu tava dando dano Com a armadura varita Véi O que você tá tomando dano aí Não Ele tá tomando dano sim Ele toma um dano Mas não é o dano Da porrada Mano Ele toma alguma propriedade De qualquer forma O que a gente pode fazer O fogo é o maior inimigo Desse menino aqui Mano A gente bota fogo nele Tá solto Vem Pode me bater Ah Vem me bater aqui Vem 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 me bater aqui Pra você ver Vem Me bater Me bater Me bater Me bater Me bater Me bater Eu boto fogo em tudo Rapá Eu boto o zumbi com fogo Vem Não creio Mano Eu não creio Nisso Eu não creio Que o Flint and Shield É a arma secreta Contra esse mob Mano Nossa Inacreditável Inacreditável O Flint and Shield Um Flint And Shield Eu fiz essa porcaria Desse espada E o Flint and Shield Matou o mob Mano Quem 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 Ia saber disso Não é possível Eu não acredito Sério Não dá Não dá Galera Que seja Conseguimos aqui finalmente Nossa conquista Agora sim Eu posso vir aqui E pegar aqui A conquista dos Apex mobs Pegamos aqui mais um coisa de desafios E quem diria que o zumbi seria o mais difícil E quem diria ainda Que O Flint and Shield seria a arma overpower da vida Mano Galera É isso Muito obrigado a todo mundo que acompanhou o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam que nos próximos vídeos aí de Omni É de Omni Factory não De Project Ozone A gente vai tentar trabalhar no Super Reator E também trabalhar no Creative Chest É isso galera Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Não esquece de deixar o like Não esquece de compartilhar esse vídeo Se inscreve no canal Para não perder os próximos episódios Ativa o sininho E é nóis Valeu Falou Fui 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho